Fala galerinha, beleza? Tranquilaço? E aí? Todo mundo sossegado? Deixa eu mostrar pra vocês esse belíssimo exemplar aqui, é uma Smart 24 polegadas A gente tem um modelo preto fosco, esse aqui é o preto brilhante, tá? Já vou mostrar em detalhes aqui pra vocês, mas olha só que controle bonito, olha Chique, né? Ali tem os botões ali do Atari, né? Do liga e desliga, né? Imitando ali o... Liga e desliga, o reset, enfim, tudo ali E aqui a lateral, deixa eu pegar de lá, que fica melhor, que tem mais luz Olha só que legal, pessoal Bonita, né? É um preto brilhante, muito legal Ela tem essa fita, né? Laranja em volta aqui Laranja pra marrom, né? Imitando aí, muito próximo da cor da madeira ali, né? Do controle também Achei muito legal a máquina 24 polegadas, já é uma máquina que a gente sempre faz essa máquina aqui, pessoal Ela teve um intuito, tá? De ser voltada pra quem trabalha com aluguel, buffet Casa de festas, por quê? Ela é fininha, estreita, e mesmo assim é um gabinete inteiriço Né? Não é cortado ao meio, igual um bar top, por exemplo Não, ele é um gabinete inteiriço, tem tudo que o fliperão precisa ter E é pequeno e leve Então, por exemplo, numa saveiro, tá? Vamos botar uma saveiro Você consegue carregar três dessas, uma atrás da outra ali na carroceria Tá? Já fiz isso, tá, pessoal? Então, tá aí É uma máquina que tem saído bastante A galera tem pedido bastante Talvez, eu acredito por isso, né? Já pensando em alugar, enfim, né? Levar pra alguns lugares diferentes Levar pra um sítio, pra praia, pra um... Né? Enfim Às vezes tá num quarto e quer subir pro terraço, né? Bom, mas tá aí Modelo 24 polegadas, smart Lindona Atari Atari, 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 Atari Muito louca, né? Máquina legal Bem bacana mesmo Vamos lá, então? Muito obrigado, como sempre Pela paciência, pela audiência Muito obrigado E vamos nós Chique!